Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, que belo dia de sol, né? Olha lá aqui em São Paulo, que maravilha, né? Finalmente aqueles dias cinzas passaram, pelo menos por hora, né? São Paulo aí famoso por ter todas as estações do ano em um dia, né? Então vamos ver daqui a pouco, mas... Comecemos com o solzinho e talvez com boas notícias, tá? Então olha, ontem volume no índice, ontem não tanto volume no dólar, o que é bom isso daqui, né? O que é bom, tá? O volume no índice mostra aqui uma intenção de compra com alguma certa defesa de venda. O não volume no dólar mostra que o dólar, ele até fechou ali positivo e tal, mas olha, sem grandes direções aqui, né? Não teve muita pancada, tá? Atenção para o dia de hoje, tá bom? Deixa o like, se inscreve, compartilha, que eu sei que você... Olha, traga um inscrito, melhor ainda, traga um inscrito, tá? Vire membros do canal, daqui a pouco tem bom dia exclusivo de membros, onde os bizus mais quentes são falados. Depois da vieta a gente começa. Vamos lá, o IBOV sobe 0,46, ou seja, o mini índice ficou para trás com 0,09 nesse caso, né? Mas olha, deixa eu ver uma coisa aqui, inclusive, né? Olha lá que bacana que a gente observa ao vivo aqui, ó. Mini índice 0,09, mas o IndieFoot, que é o nosso índice cheio, fechou com 0,47 acompanhando o IBOV, tá? Então assim, o mini índice está meio defasado, aparentemente, por causa que a pontuação está a mesma, tá bom? Então, atenção, tá? Mas olha, IBOV subiu, Petrobras subiu, né? Todas as petrolíferas aí subiram, inclusive, 3R Petróleo. A gente voltará a falar um pouquinho dela daqui a pouco na área de membros, que foi conteúdo exclusivo aqui do canal. Os membros espero que tenham pego lá no 32,13, que foi a região que nós comentamos. Agora já está lá nos 40 e cacetada lá, 44, acho, tá? Inclusive, quem é membro do canal, fique ligado que daqui a pouco teremos a consultoria de membros sendo gravada aqui no canal, tá? Quem pediu, pediu. Quem não pediu, corre lá ainda, enquanto esse vídeo e os outros bons dias estão saindo, tá? Via recua 4,4%, obviamente, falaremos disso, tá bom? Também ali, mas agora vai ser no Bom Dia B3, tá bom? Olha lá, ó. Petróleo, né? Petrobras. Uma mania de falar de Petrobras. Delta mais de 1% e mercados globais caem nesta quinta-feira, tá? Será que acompanharemos? Inclusive, eles falam um pouquinho de Tesla derretendo ali no dia de ontem. A gente vai falar disso daqui a pouco, tá? Mas olha isso daqui, ó. Ibovespa aposta na virada de Bolsonaro e deve seguir descolado do vai e vem do exterior. No exterior, na verdade, né? Será matéria aqui da manhã, né? São duas matérias bem opostas, eu diria, tá bom? E, claro, a gente espera que realmente essa força Bolsonaro aí agora pra segundo turno que vem ganhando força, né? Deu ânimo nos mercados. Como eu já falei em outros vídeos aí que eu falo um pouquinho mais de política, inclusive, vou deixar no primeiro comentário aqui sobre voto nulo no segundo turno. Nós temos aqui, na minha opinião, um ânimo de mercado pra chegar com vitória de Bolsonaro e um marasmo pra chegar com vitória do Lula. Lembre-se que eu não falei queda, tá? Marasmo, tá bom? Também é ruim, né? O Ibovespa deve seguir descolado dos mercados globais nesta quinta-feira, onde o rali do mercado de baixa tem vida curta. Ainda assim, a alta do petróleo deve renovar o fôlego, aquelas coisas todas, tá? Não só o Bolsonaro, mas como o petróleo também, tá? Tesla lucro tem alta de 103% no terceiro TRI de 2022 para 3,29 bi de dólares. É bastante dinheiro, hein? Bens a Deus, hein? Cacetada, tá? Registrou o lucro líquido ali no terceiro TRI, alta de 103% ante o mesmo intervalo no ano passado. O resultado representou 1,05 por ação acima do 1,618 bi ou 0,62 por ação de igual período de 2021, tá? E aí também foi superior à previsão de R$1,00 por ação ali dos analistas ouvidos, né? Um pouquinho a mais, na verdade, né? Não foi tanto assim. Mas acima do consenso, geralmente traz expectativa. O que que move um ativo? Expectativa, né? Então, assim, tranquilo, Tesla. A gente vai dar uma olhada na BDR. Mas como eu falei ali anteriormente, eles até noticiaram o que que tava caindo, tá? Hoje devem entregar aí uma alta, né? Um ânimo de mercado. Até com um gap de alta falando em BDR. A gente vai dar uma olhada daqui a pouco, tá? Elon Musk, pra variar, né? Vamos continuar aqui em Elon Musk. Diz que está pagando muito caro pelo Twitter no curto prazo, tá? Segue com uma perspectiva de compra do Twitter. Já deu isso daqui, né? Eu trago mais por curiosidade mesmo, né? Mas assim, você quer uma dica? Uma dica forte, assim, ó? De investidor, assim, ó. Eu quero ser um investidor maduro. Fica longe disso, tá? Tem uma graninha sobrando? Vai lá, especula um pouquinho se você quiser. Mas fica longe desse tipo de manipulação aqui de vendaval, tá? Investidor não deveria ficar olhando pra isso, tá bom? E é por isso que eu trago esse conteúdo aqui pra justamente falar isso pra vocês, tá? Investir em Twitter agora requer um pouquinho de insanidade mental, tá bom? Quer colocar o dinheiro aí? Beleza, mas coloca algo que não vai te machucar. Porque daqui a pouco começam a aparecer aquelas notícias negativas de novo de que deu errado a compra, aí voltou atrás e multa. Aí cai de novo, tá? Então, via de regra, se abstenha, se distancia disso daqui, tá? Coppel propõe JCP de 970 milhões com pagamento em duas parcelas. Atenção, hein? Nesta quarta-feira que o Conselho de Administração da empresa propôs aí essa distribuição gigantesca, tá? Gigantesca em valor, né? Mas vamos ver aí em ações, tá? JCP da Coppel seria dividida em 600 milhões com pagamento em 30 de novembro e os outros só em junho de 2023, são 370 milhões, tá? A distribuição proposta está em linha com a política de dividendos, mas cadê o número por... por ação. Não fizeram ficar com preguiça, é isso? Cotado a 6,65, precisaria ver, então. Bom, talvez eu faça um vídeo depois falando um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas seria interessante ter o valor por ação. Eles colocam um dividendo de 9,39. Bom, olhando o percentual, tem bastante coisa aqui, tá? Mas depois a gente dá uma olhada nisso melhor, tá bom? JHSF, vendas contratadas, crescem 12,4% no terceiro TRI de 2022, tá bom? Mais uma boa notícia para a JHSF que está se mantendo em níveis interessantes e eu acho que vem rompimento por aí. A gente acompanha ela todo dia no fechamento diário, tá? Segundo as prévias operacionais do JHSF, as vendas contratadas de empreendimentos totalizaram 3,75 milhões no terceiro TRI de 2022, obtendo uma alta de 12,4%. Um dos destaques do terceiro TRI destacados pela própria JHSF foi o lançamento de mais uma fase no Boa Vista Village, o Surfside Residence, que possui um valor geral de vendas potencial de aproximadamente 300 milhões, tá bom? Então atenção para a JHSF, é um ativo que nós acompanhamos há bastante tempo aqui, temos posição há bastante tempo lá na carteira pública, seguimos pendurados lá com uma quantia até que pequena, tá? Olha lá, em frigoríficos do terceiro TRI, eles falam que só uma ação se salva. Será? Terá, terá, atenção galera que não é membro do canal, vá para a área de membro, vire membro do canal e dê uma olhada no que eu falo sobre Marfreak, tá? E também, obviamente, BRFS3, aqui estão ali as duas mais para trás, eu diria, tá? Olha, vamos ver o que eles estão falando aqui, ó. Dando nome aos bois, o operador de renda variável da Venice Investimentos, que eu nem sei o que é, destaca de cara que as ações da BRFS, olha lá, por acaso, né? E da Marfreak, são as apostas mais arriscadas de investimento em proteína animal, hein? Calma, segura. Lembrando que quanto mais risco, mais retorno também, tá? Dentre os fatores que podem afetar bastante o balanço nesse terceiro TRI, temos o câmbio, né? E aí eles falam que BIF3 e JBS se salvam, tá? Eu até acho que JBS tem uma compra interessante também, mas BIF3, coragem, hein? Depois de tamanha alta, tá? Enfim, eles falam que a JBS é a mais interessante, aparentemente, tá bom? É, tá? Mas olha isso daqui, ó. Marfreak tem rating elevado, acionistas da Fertilizantes Eringer perdem inclusão de novo avaliador em OPA pra quem gosta de FH3, tá? Mas o foco aqui é mais Marfreak mesmo, tá bom? Então a agência de classificação de riscos Fitch Ratings elevou a nota de crédito da Marfreak para BB+, com perspectiva estável. Uma boa notícia que envolve Marfreak, tá? Então, já passei bizu de Marfreak lá na área de membros, já deu mais de 5% de ganho da comprinha mínima lá que eu falei. Atenção, tá? E a gente vai dar uma olhadinha em Fertilizantes Eringer também que vai ser porque a gente não olha, tá? Ação da B3 chegou ao teto? Não vou nem ler a matéria. Não vou nem ler a matéria, tá? Ação da B3 chegou ao teto? Galera, vai ficar adivinhando o topo e fundo? Óbvio que não, tá? Aí a tendência de alta aí vem repique, depois rompe. Então, assim, vou nem ler se tem essa matéria aqui, tá? Olha, vale, a ação ainda está atraente como os dividendos. A gente fala de vale todo dia lá no fechamento diário e a gente fala bastante também na área de membros. Atenção pra vale, tá? Já fizemos um tradezinho nela lá na carteira de membros, deu muito certo, pegamos alguns proventos, se não me engano. É, pegamos. E é isso. Então vem lá pro Bom Dia de Membros que hoje vai estar bom. Sempre tá, né? Hoje ainda tem Bom Dia Análise, depois tem Bom Dia Crips, depois tem Consultoria de Membros, depois vou fazer um vídeo de Copel. Segura, hein? Deixa o like e bora. Bom dia pra você.